Chuva Chuva que vem de dia Vem feito alegria Trazendo esperança pra gente Supinando a terra lá no sertão Ela me cheia de vida Quando a minha alma renova Paz mais esquecida da vida corrida E eu tomo um banho de chuva De sol e céu E eu tomo um banho de chuva De sol e céu E eu tomo um banho de chuva De sol e céu E eu tomo um banho de chuva De sol e céu Chuva que vem de dia Vem feito brisa Matando sede da terra Tô secando o sol quente de amanhã Ela me feito magia De sol e céu A na 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 Chuva que vem de alvo e feita alegria Trazendo esperança pra gente Sorprendendo a terra lá no sertão Ela vem cheia de vida Tando minha morte nova paz Quando esquecida da vida corrida Eu tomo um banho de chuva De sol e céu Eu tomo um banho de chuva De sol e céu Eu tomo um banho de chuva De sol e céu Eu tomo um banho de chuva De sol e céu De sol e céu Eu tomo um banho de chuva